Todos os dias, bilhões de internautas pelo mundo acessam e compartilham conteúdos por meio de provedores de acesso. Além disso, a alta conectividade e o compartilhamento de dados entre diferentes dispositivos, localizados em diversas partes do mundo, têm aumentado continuamente. Quando pensamos na organização da rede, a tradução da palavra web, TEIA, ilustra corretamente toda essa estrutura de troca de informação, já que ela nada mais é que um conjunto de conexões de redes interligando diversas empresas operadoras de telefonia, banda larga, data centers e provedores de acesso. O ix.br é o nome dado ao projeto do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que promove e cria a infraestrutura necessária para a interconexão direta entre as redes que compõem a internet brasileira. Nesse sistema, existem vários PICs, pontos de interconexão, que facilitam uma conexão direta entre as redes dos principais provedores de internet, o que facilita a troca de tráfego e melhora a experiência dos usuários finais. A Globinet oferece o serviço de conexão direta ao ix.br, através dos nossos data centers, localizados em Fortaleza e no Rio de Janeiro, dois locais estratégicos no recebimento de dados por vias submarinas. Sendo assim, graças à nossa infraestrutura própria de hospedagem do ix.br, garantimos aos nossos clientes o máximo de segurança, estabilidade, velocidade de conexão e economia no trânsito de dados. Os clientes Globinet, que já usam do nosso serviço de colocation, podem então usufruir das nossas soluções de conexão ao PICs, bastando apenas contratar esse serviço a mais e ter acesso aos milhares de conteúdos disponíveis na rede, sem precisar pagar a mais pelos acordos de Peering. Sua empresa irá garantir uma grande escalabilidade dos volumes de dados através da nossa conexão de alta eficiência, representando altos ganhos competitivos através dessa infraestrutura que facilita toda a distribuição de tráfego e conteúdo na rede, o que resulta em acesso mais rápido e com custos reduzidos. Está esperando o quê? Venha desbloquear todo o potencial de seu negócio com a gente. Globinet, prontos hoje para o amanhã.